Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato Arena, para entrevistar o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, a quem agradeço muitíssimo pela presença. Boa noite, presidente. Boa noite, Lacombe, boa noite a todos vocês. É um grande prazer estar aqui e vamos lá, vamos conversar. Muito importante ter esse espaço para que a gente possa falar sobre tudo o que está acontecendo na Caixa Econômica Federal. Felizmente, teremos boas notícias, né? Boas notícias. Bom, e para fazer essa entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal, estão aqui comigo meu parceiro Luiz Arthur Nogueira, economista, colunista da Isto É Dinheiro, Alain Gani, aqui à minha direita, economista-chefe da Sara Invest e BMC News, todos meus parceiros aqui, aliás, todos meus amigos, e Gabriel Kanner, que é presidente do Instituto Brasil 200. Boa noite a vocês, muito obrigado a todos pela presença. Presidente, a Caixa Econômica Federal teve, no primeiro semestre agora de 2021, no segundo trimestre, resultados recordes, lucros recordes, históricos. Na história do banco nunca tinha havido lucros nesse nível, para esses períodos, né? Primeiro semestre, segundo trimestre. O que é hoje a Caixa Econômica Federal em comparação ao banco que o senhor recebeu lá em 2019? Excelente pergunta. Hoje nós somos um banco muito mais social, que se preocupa de fato com a população brasileira, que não faz patrocínio de clube de futebol, gastando centenas de milhões de reais. Quando eu assumi, nós tínhamos ao redor de 250 prédios. Só na Avenida Paulista eram 20 prédios. Na verdade, 21. E fomos para dois. Então, essa é uma demonstração. Se gastava muito, se gastava mal, se emprestava para empresas que não pagavam de volta, isso tudo mudou. Nós temos hoje uma gestão matemática, meritocrática. Logo no começo dos 120 principais executivos, eu troquei 105. Todo mundo hoje é escolhido por mérito. Nós não tínhamos nenhuma mulher, nem como vice-presidente, nem como diretor. Hoje são 14 pessoas com deficiência. O mínimo era de 5%. Era só 1,5%. Então, Lacombe, o que eu vejo era o seguinte. Existia um discurso que não era cumprido. Não existia inclusão feminina. Não existia inclusão de deficientes. Se emprestava para as maiores empresas, que muitas vezes não pagavam. Então, eu não sentia a Caixa como o banco de todos os brasileiros. Para mim, a Caixa era o banco de poucos. E hoje, de fato, ela é o banco de todos os brasileiros. Luiz. Obrigado, Lacombe. Presidente, boa noite. Um lucro de quase 11 bilhões de reais no primeiro semestre. Devemos comemorar o lucro ou podemos imaginar que os juros poderiam ter sido menores e o lucro ser menor? Ótima pergunta. A Caixa nunca teve lucros tão baixos. Eu tive, eu vou falar um pouco aqui até para que vocês entendam. Meu pai faleceu de AIDS em 1995. Ficou doente em 91. E ele era professor de natação. A piscina do Flamengo tem o nome dele. Ele foi em diversas Olimpíadas. E por que eu falo isso? Porque eu sempre vivi com medo de perder a casa onde a gente morava e de cheque especial. E quando a gente assumiu, o Banco dos Pobres cobrava 14% ao mês de cheque especial. E não faz sentido matemático. Porque 14% ao mês dá de 40% a 50% de inadimplência. Nós reduzimos para 1,8%. Nós reduzimos as taxas do crédito imobiliário. Vou dar outro exemplo. Crédito para hospitais. Nós reduzimos em 71%. Se cobrava 30% ao ano das santas casas. Quando a taxa de juros era de 2, 3% ao ano. E é um absurdo porque tem a garantia do SUS. Ou seja, o banco só perdia dinheiro se fechasse. E nós reduzimos de 30% para 7%. Então, o que acontece? Nunca houve taxas tão baixas. Só que a Caixa perdeu economicamente 46 bilhões de reais com empréstimos errados. Então, a gente não tem mais empréstimos errados. E, de novo, o crédito não é uma garantia de sucesso. Mas, óbvio, que quando você empresta 15 bilhões de reais para uma empresa, e se ela não pagar, você tem um prejuízo bilionário. O que a gente fez? Passou a emprestar para 500 mil empresas, na média 100 mil reais. Então, você dilui o risco e empresta para o Brasil inteiro. Mas, eu diria que... O que acontece? Não tem mais patrocínio para clube de futebol, que não precisa. Não tem mais gastos multimilionários com prédios que a gente não precisa. E você faz um crédito com muito mais racionalidade. Agora, você tem um ponto importante. Com este lucro, eu estou anunciando aqui, nós vamos reduzir, ao invés de aumentar, algumas linhas de crédito. Então, tem mais lucro? Reduz o crédito. Tem mais lucro? Abre a agência. O único banco no Brasil que está abrindo a agência é a Caixa. Ah, mas por quê? Porque, e a gente viaja pelo Brasil, já foram 111 finais de semana viajando pelo Brasil, no Caixa Mais Brasil. Eu sou carioca, como você, morei 15 anos em São Paulo e estou há 3 anos em Brasília. Mas, o nível de miséria que eu vi pelo Brasil, em especial no interior do Norte e do Nordeste, é totalmente diferente. São pessoas que, quando moram, não têm teto na casa, nem parede direito. Não existe saneamento. Então, o que acontece? A Caixa tem que estar presente, seja pelo financiamento habitacional, seja pelo microcrédito. Para finalizar, nós pegamos esse lucro excedente, investimos em taxas menores, em novas linhas de crédito, seja para as microempresas, seja o microcrédito. Alain. Obrigado, Alacombe. Boa noite, Pedro. Com essa gestão mais eficiente, a Caixa está preparada para buscar dinheiro no mercado de capitais, fazer um IPO? Como houve com a Caixa Seguridade? Obrigado pela pergunta. Na Caixa Seguridade, e você sabe bem, foi o IPO de maior sucesso na pessoa física. 150 mil pessoas compraram ações da Caixa Seguridade, foi um sucesso. E a gente tem outras operações, da Caixa Assets, da Bandeira Elo, da Caixa Econômica Federal. Eu não conversei com o ministro Paulo Guedes. Eu entendo que, anteriormente ao IPO da Caixa Econômica Federal, é importante outras operações. Mas o que eu percebo é uma aceitação imensa. Antes da gente assumir, a Caixa estava nas páginas policiais. Era a gente sendo presa, você teve um superintendente que ganhava 30 mil reais por mês e devolveu 40 milhões. Então era uma outra gestão. Hoje a Caixa sai, ao invés das páginas policiais, nas páginas de economia e nas páginas sociais, como o auxílio emergencial. Ou seja, eu sinto que há um orgulho da população hoje em ter a Caixa como uma empresa estatal. Certamente não era assim, de uma maneira tão completa, quando a gente assumiu. E eu vou te contar uma coisa que eu não falei para ninguém. Quando a gente estava preparando a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, ninguém queria ser o presidente da Caixa. Tinha disputa para ser o presidente do BNDES, do Banco do Brasil, todo mundo queria ser da Petrobras, do Banco Central. Mas da Caixa, só eu. Exatamente por essa visão que a Caixa estava muito complexa com uma gestão corrompida. Gabriel. Obrigado, Lacombe. Boa noite, Pedro. Pegando o gancho do que o Alan perguntou, a Caixa realizou agora, talvez, o processo mais rápido e de maior abrangência de digitalização no mundo. Agora, com a distribuição do auxílio emergencial, foram 68 milhões de pessoas atendidas, que dessas, 38 milhões eram chamados invisíveis. Então, foi um processo realmente muito robusto. E seguindo nessa linha de possível abertura de capital, vocês pensam em fazer um spin-off dessa operação digital, vendo os múltiplos dos bancos digitais? Pode ser que essa operação, por si só, já seja mais valiosa do que muitos bancos listados. Gabriel, só traduz aí o spin-off. O nosso público nem sempre está ligado. Eu mesmo não sou o propósito. Não, seria uma separação da operação digital, para que isso pudesse ser vendido apenas como um banco digital. Isso, até a Caixa e uma controlada da Caixa, seu banco Caixa tem. Nós estamos trabalhando nisso, sua pergunta é excelente. Nós estamos lançando, preparando o maior programa de microcrédito do Brasil. A gente ainda não lançou, porque estamos no auxílio emergencial, então, pode gerar um pouco de confusão, entre 20 e 30 milhões de pessoas, através do banco digital que é o Caixa tem. E isso é muito importante, Gabriel, porque isso vai reforçar o uso do banco digital, não só como um meio de transferência de renda, pelo auxílio, Bolsa Família e outros programas, todos eles pelo banco digital, mas como um meio negocial. Agora, isso é uma questão importante, porque a gente não teve ainda autorização do Banco Central, então, não sei se a gente consegue fazer isso até abril, mas certamente esse é um plano. E outra questão, Lacombe. Antes dessa gestão, tinham vendido, criado um banco digital, com 51% para uma empresa, por basicamente nada. ou seja, esse banco digital que hoje tem 109 milhões de contas correntes, uma demonstração matemática de que a Caixa consegue criar o seu banco digital, seria 51% de alguém que basicamente não teria pago nada por isso. Uma demonstração da diferença de gestão, por isso que antes não tinha lucro, porque o lucro não ficava na Caixa. uma série de operações mal feitas e que gerava resultado para outros, menos para a Caixa. Eu gostaria de me aprofundar, então, um pouquinho nisso, que foi a minha pergunta inicial, inclusive. Então, a Caixa foi vítima de má gestão, de uso político e de corrupção, porque os balanços do banco não fechavam. Perfeito. Nós tivemos, durante 10 anos, os balanços da Caixa, ou do FII, FGTS ou do FGTS. O que é isso? Fundo de Garantia do Trabalhador por Tempo de Serviço, que são quase 600 bilhões de reais, Lapa. O FGTS, dinheiro de todos os brasileiros, trabalhadores, são quase 600 bilhões de reais utilizados para financiar a construção de baixa renda e infraestrutura. Esse dinheiro, mais de 20 bilhões foram perdidos porque foram utilizados para emprestar para empresas que quebraram, que, na verdade, mal existiram. Então, o que acontece? A gente teve, entre esses três balanços, a última vez, antes dessa gestão, que todos eles estavam ok, um termo técnico é sem ressalva, mas vamos ser mais simplistas. Ou seja, eles estavam bem. Foi 2010. De 2010 até agora, todos os anos os auditores falaram tem problema. Ou no balanço da Caixa, ou no do FGTS, ou no do FII. Vou dar um exemplo. O Petrolão, na Petrobras, foram só dois trimestres de problema. Para vocês terem uma noção do uso da Caixa. A Caixa teve, só ela, dez trimestres. Ou seja, Petrobras, dois trimestres. Caixa Econômica, dez trimestres. O que demonstra aquilo que a gente falou. Por que não tinha esse resultado tão forte? Porque o foco não era a maximização de resultado. Existiam outros que não eram o foco técnico. Fique à vontade. Presidente, queria ouvir sua visão sobre o mercado bancário. A Caixa é líder no setor imobiliário. De fato, quando reduz os juros, pressiona os bancos privados a seguir o mesmo caminho. Existe um oligopólio de bancos? Quer dizer, o que é um oligopólio? Poucos bancos dominam o mercado. E o senhor sente que o papel do banco público, de fato, é forçar para baixo taxa de juros? Ótima pergunta. Eu vejo, assim, quando nós assumimos, a Caixa era quarto banco no crédito imobiliário. Não era o primeiro. Porque existem dois créditos. Existe o crédito imobiliário da baixa renda, que o recurso não é da Caixa, do FGTS. Então, não tem nada a ver. Existe o crédito imobiliário, que é SBPE ou SFI, com recursos da poupança. Esse, nós éramos o quarto, indo para o quinto. Como é que você podia ter um banco gigantesco sendo quarto? Porque era mais interessante emprestar para a grande empresa, que muitas vezes não pagava. Então, nós mudamos esse foco. Em dois meses, recuperamos a liderança. E na pandemia, chegamos a ter metade do mercado. Ou seja, na hora do vamos ver, muita gente botou o pé no freio e a gente botou o pé no acelerador. E mantivemos esse segmento muito forte. Tanto que, na crise, os dois segmentos que menos sofreram foram o agro e o imobiliário. Porque, naquele momento, a gente bateu o recorde. 116 bilhões de reais de crédito imobiliário ano passado. Então, a sua pergunta é importante pelo seguinte. Eu acredito que quem quer fazer tudo não faz nada bem. Então, a gente tem foco. Qual é o nosso foco? Imobiliário, e aí a gente domina. Micro e pequena empresa, a gente é o número um. Agora, microcrédito e infraestrutura. E um pouquinho de consignado e etc. Ah, grandes empresas. A gente não faz. Não é para fazer. E não é para fazer porque é muito mais fácil você corromper quando você faz um empréstimo de 5 ou 10 bilhões de reais. porque 1% é 50, 100 milhões. Olha que coisa que pode ser coincidência ou não. Um superintendente devolveu 40 milhões. Será que é coincidência ele ter esses 40 milhões? Ou será que o fato de ter tido vários empréstimos bilionários geraram essa corrupção? Então, para ser mais objetivo, aonde nós estamos, nós temos as menores taxas de juros, ou buscamos, e a gente faz algo que os outros não estão fazendo. O único banco que está abrindo agência é a Caixa. Ah, Pedro, mas por quê? Porque as pessoas têm que ir para Oeiras, no interior do Piauí, vai na Floresta Amazônica, e você vê que tem pessoas que, para receber o Bolsa Família, o auxílio, demoram 10 horas de barco, porque não tem agência próxima. Então, por que nós estamos abrindo 268 agências? Todas, não tem nenhuma na Faria Lima. Não tem nenhuma na Viera Sota. Essas podem até fechar, se houver. Estamos fechando. Excelente. Quando as pessoas perguntaram, eu falei, vamos fechar na Faria Lima. e vamos abrir na CEA GESP. Quando eu estive com o presidente, o pessoal falou, poxa, mas é ato político abrir na CEA GESP. Quantas pessoas foram na CEA GESP? O absurdo é ter uma agência na Faria Lima, que a gente não tem clientes, e não ter na CEA GESP, que 70 mil pessoas vão lá todos os dias. O que acontecia? Acho que tinha uma agência do Santander que fechou. Então, você tinha o maior entreposto do Brasil, da América Latina, provavelmente do Hemisfério Sul, sem nenhuma agência de banco. Aí o pessoal pegava o dinheiro, tinha que atravessar, andar 2 quilômetros, 10% eram assaltados. Então, a pergunta final é, aqui na Avenida Europa, ou na Faria Lima, em São Paulo, a gente fecha. E abre na CEA GESP, abre em Tabatinga, na Tríplice Fronteira. e isso lá foi bem importante, porque nós viajamos 111 finais de semana. Então, a gente foi para Pacaraima, lá no norte de Roraima, na fronteira com a Venezuela. Tabatinga, na Floresta Amazônica, na Tríplice Fronteira, com o Peru e a Colômbia. Interior do Piauí, em Oeiras. Ou seja, a Caixa está onde ninguém quer estar. E, para finalizar, na minha opinião, um banco social, ele tem que buscar a população mais carente. Pedro, eu falo muito. Não, mas fique à vontade, nós temos tempo. Para garantir essa gestão mais eficiente, livre de corrupção, vai ter eleições, e caso haja uma mudança de governo, como garantir essa manutenção e se há algum mecanismo institucional para proteger essa gestão? Ótima pergunta. Na minha opinião, não tem. E, na minha opinião, eu sou matemático. Se nos 10 anos anteriores dessa gestão teve problema, provavelmente uma gestão futura com a mesma cabeça vai ter problema de novo. E, como é que você faz para blindar isso? A abertura de capital ajuda a reduzir o problema, por isso nós estamos abrindo da Caixa Seguridade, Caixa Assets. Por quê? Porque expõe os problemas. O Banco do Brasil, que teve um problema pequeno em 2004, em 2006 teve uma, não é uma abertura de capital, mas fez uma operação chamada Novo Mercado. E, de fato, o Banco do Brasil estava mais exposto para o mercado. Então, a minha impressão é que acabou direcionando para a Caixa Econômica Federal que as pessoas não sabiam muito o que estava acontecendo. Porque, Lacombe, quando as pessoas falam o seguinte, não, Pedro, se uma empresa listada na Bolsa de Valores fosse sinônimo de não ter problema, a Petrobras não teria o problema. só que ela só teve dois trimestres com balanço ruim. A Caixa teve dez. Então, quando você não tem os problemas expostos, em especial, internacionalmente, saindo na Inglaterra, nos Estados Unidos, que vão impactar toda a visão de um país, que foi o que aconteceu com o Petrolão. Quando houve o Petrolão, o Brasil inteiro foi penalizado. Mas ninguém falou do problema na Caixa do FGTS. só que no FGTS é o dinheiro dos trabalhadores para financiar a Casa Popular. 46 bilhões de reais foram os problemas identificados na Caixa FGTS e FI. Sabe quanto isso dá em Casas Populares? Meio milhão. É muito mais impactante do que a Petrobras. O desvio na Caixa FGTS e FI é pior do que o da Petrobras. Gerou um impacto de meio milhão de famílias sem suas casas. E não teve toda essa publicidade. E na nossa opinião, na minha opinião, desculpa, não estou falando aqui, na minha opinião, um governo que vá atuar como atuou no passado, a Caixa será utilizada. E o que eu posso te dizer é que o presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes me dão independência total. Tudo o que eu ouço é que eu sou o primeiro presidente da Caixa que tem independência total para escolher todos os diretores, todos os vice-presidentes e toda a cultura. Porque quando o vice-presidente ou o diretor é escolhido tecnicamente, o superintendente tem que ser, o gerente tem que ser, todos têm que ser. Porque o exemplo vem dessa maneira. E, para finalizar esse meu ponto, não há nenhuma hipótese de eu aceitar nenhum tipo de escolha de ninguém dos 85 mil empregados da Caixa que não seja matemático. Se alguém fizer algum pedido para colocar alguém que não seja matematicamente, a resposta é clara. Não. Bom, se eu citou o FGTS, mas daqui a pouco a gente fala da distribuição dos lucros do FGTS. Passar a palavra ao Gabriel. Pedro, você fez a sua tese de doutorado sobre privatização. Eu queria saber o que você defendeu na sua tese e você falou um pouco sobre uma possível privatização da Caixa, que isso não está em discussão agora, mas eu queria me aprofundar um pouco mais, porque eu sou liberal, sou a favor de privatizar tudo o que for possível, Petrobras, qualquer ativo que for possível vender, acredito que a gente precisa enxugar o tamanho do Estado, mas confesso que durante a pandemia e acho que muita gente teve esse sentimento que no caso específico da Caixa, a gente não teria conseguido atender a população, se não tivesse um banco estatal como a Caixa Econômica Federal. Então, minha pergunta é, tendo a base que você tem, tudo o que você já trabalhou, inclusive, em outras privatizações de bancos, como você vê essa situação? Você acha que realmente é importante para o governo ter um banco social, ainda mais quando a gente tem uma situação como essa? Sua pergunta é ótima, porque a minha tese foi sobre privatização, eu participei de todas as privatizações de bancos, em especial do Banespa, do Banerj, do Bens, do Banestado, os bancos do Rio, São Paulo, Minas, Paraná, e quando o ministro Paulo Guedes me chamou para a equipe, o meu foco era exatamente o plano de privatizações. Então, era muito claro dentro da equipe exatamente o que você colocou. Claríssimo. Era claro que o presidente dizia que Petrobras, Caixa e Banco do Brasil não eram, nem de perto, discussões de privatização, mas a gente fez uma série de estudos. e por isso, Gabriel, que na minha segunda semana eu fui para Roraima e a equipe, e são 111 finais de semana, começamos em Roraima, Amapá, Rondônia, Acre, Amazonas, Piauí. Na sexta semana eu até conversei com o presidente e com o ministro, eu falei, tem alguma coisa diferente aqui, porque, de novo, o ápice da pobreza para mim é a Rocinha, que tem muita gente humilde, mas é outro patamar de pobreza, o que eu vejo no norte, no nordeste, no interior, não tem nada a ver com a Rocinha, que existe, de novo, muita carência, mas é outro nível de carência. Então, eu imagino o seguinte, a gente está vendo agora todos os bancos fechando agências. Quem é que vai abrir agência no interior do Piauí? Nós estamos, das 268 agências, ao redor de 30 são no Pará, mais 30 no Maranhão, 20 no Ceará, ou seja, a gente abre nos lugares que tem a menor densidade de população, menor densidade, menor PIB per capita. Se você for ver, a grande maioria das agências tem 7 mil reais de PIB per capita. A média do Brasil é 35%. Ou seja, nós estamos abrindo aonde, na teoria, não deveríamos abrir. Qual que a gente faz, como, para encaixar matemática, as prefeituras têm que migrar toda a folha de pagamento para a Caixa. Beleza. Mas não seria uma decisão de um banco privado. Então, outra coisa, microcrédito. Nós vamos fazer para 20 a 30 milhões de pessoas. Só que são os invisíveis, não são as pessoas do Bolsa Família. Por quê? Estas pessoas não têm capacidade de pagar. Então, você tem três grandes grupos. O Bolsa Família, que é a transferência de renda. No outro lado, as pessoas que têm score de crédito, que você consegue emprestar normalmente, e no meio do caminho, os invisíveis. Esses invisíveis, ninguém empresta. Aí, o que acontece? Mas eles precisam de crédito. Aí, eles vão tomar o crédito nas financeiras, que cobram 20% ao mês. Nas financeiras, ou pior ainda. Ou nos agiotas. Então, que é pior. E o agiota, mais agiota ainda, que aí... Então, o que significa isso? Nós estamos buscando isso, apesar deles não terem histórico de crédito ou serem negativados. Do ponto de vista matemático, é algo que a gente equilibra com o social. Você me perguntar, Pedro, vai ser uma rentabilidade absurda? Não. Por outro lado, eu vou ter 20 a 30 milhões de clientes, que nos próximos 20 anos, terão uma fidelidade com a Caixa. porque é óbvio que do ponto de vista de tecnologia, nós não vamos competir com os bancos digitais ou os privados. Então, o que a gente tem que pensar? De novo, ótimo inimigo do bom e não vamos fazer muita coisa, porque quem quer fazer tudo não faz nada bem. Aonde que a gente vai? Imobiliário, micro e pequena empresa, microcrédito. Porque este microcrédito são os nossos 20 a 30 milhões de clientes para 2030 e 2035. E neste ponto, a gente equilibra com o social. Porque, de novo, é muito importante, como eu vou mandar para vocês, até convido vocês, quando você viaja o Brasil inteiro, de novo, desde janeiro de 2019, fica clara a resposta para a tua pergunta. Eu acredito que não há possibilidade de um governo brasileiro, enquanto nós tivermos as desigualdades que a gente tem com o tamanho do Brasil, de prescindir uma Caixa Econômica Federal. Ah, daqui a 50 anos, quando não tiver mais desigualdade, ok. Ah, se a gente fosse do tamanho do Rio de Janeiro, ok. Mas ter 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com tanta diversidade e com tanta desigualdade, alguém tem que fazer o auxílio. Porque o auxílio, a lei foi promulgada no dia 3 de abril. No dia 6, a gente tinha pago 6 milhões de pessoas. No dia 30 de abril, 50 milhões. 40 mil empregados da Caixa estavam trabalhando de 8 da manhã até a hora que a agência fechasse. E 22 sábados. Que banco privado abriu às 8 horas da manhã? Que banco privado abriu ao sábado? Que banco privado iria chegar e realizar esse tipo de inserção social no momento mais delicado das últimas décadas para o Brasil? E, de novo, eu não estou culpando eles. nós fizemos isso porque nós temos esse cunho social da Caixa que paga o Bolsa Família, que faz todos os pagamentos de benefícios. Então, a Caixa já está acostumada, faz a gestão do FGTS. A minha visão é que Banco do Brasil, Petrobras e Caixa é uma discussão muito mais profunda. O presidente deixou claro que não é uma discussão de privatização. mas se você me perguntar qual é a estatal que, na minha cabeça, é imprescindível para a sociedade brasileira, a opinião do Pedro Guimarães, imprescindível, topo da lista, topo da lista é a Caixa Econômica Federal, na minha opinião. Presidente, eu vou dar uma informação de bastidores, eu vou ficar mal nessa. Os bastidores do programa, antes de virmos para o estúdio, estávamos lá conversando sobre privatização da Caixa Econômica, Gabriel, Luiz e Alain foram contrários e eu fui o único favorável. Então, a primeira pergunta tem a ver com bastidores. O senhor falou do auxílio emergencial. O Guilherme Fiusa, jornalista, escritor, meu colega, meu parceiro, meu amigo, tem um livro maravilhoso sobre os bastidores do Plano Real, 3 mil dias no bunker. Eu fico querendo saber um pouquinho sobre os bastidores da construção do auxílio emergencial. O senhor já falou aí de todo esse período em que se trabalhou muito, fim de semana. O que o senhor pode dizer para a gente desses bastidores, esse esforço concentrado para levantar um programa como esse em pouquíssimo tempo? Acho que tem que escrever um livro. Eu diria que teve um trabalho muito profundo, liderado pelo presidente Bolsonaro, que muitas vezes as pessoas não dão valor. Eu conversei muito com ele, com o ministro Onix, com o ministro Paulo Guedes, que inclusive a ideia toda de incluir os invisíveis foi dele. Ele não fala tanto, E era muita gente, não sabia que era tanta gente. 48 milhões de pessoas. O ministro Onix e o Roberto Campos, presidente do Banco Central, nós nos reunimos a cada dois dias, muitas vezes o dia inteiro. Por quê? Você tinha uma série de desafios. Os desafios eram, aí só num livro, não é para agora, não. Vai ser um livro desse tamanho. Vai ser um livro, por quê? 3 mil dias no bunker é desse tamanho. Porque o que acontece? Meu pai faleceu de AIDS e faleceu em 91, na verdade 95, ficou doente em 91. Quando ele ficou doente com AIDS, era uma doença que carregava algo, era muito pesado. A gente talvez tenha uma idade parecida, 35 anos. Eu sou de 71. Eu sou 66. Então você sabe o que eu estou falando. A AIDS naquele momento era uma coisa muito complexa. e era 99% de chance de morrer. Era uma sentença de morte. Em especial porque as pessoas descobriam o AIDS naquela época muito tarde. O que aconteceu quando começou o pagamento do auxílio? As pessoas vinham desesperadas e vinham com o Covid. Falavam, ninguém me falou. Eu ouvi, porque essa é uma diferença. Eu, os vice-presidentes, os diretores, nós fomos às agências. Nos 22 sábados eu estava trabalhando nas agências. Então eu recebia as pessoas e vi uma pessoa doente, com fome, que não tinha expectativa de ganhar dinheiro e falou, eu não posso esperar dois meses. Eu não posso esperar um mês. Então estou aqui. E o que a gente viu foi um desespero tão grande que, na minha opinião, mudou a minha vida. Então, o que acontece? Todas as decisões eram decisões de vida ou morte e um dia depois do outro. E nesta guerra de narrativa que existe hoje no Brasil, foi promulgada tipo dia 2 ou 3 de abril e no dia 4 já estavam cobrando a gente pagar as pessoas. E realmente, em 20 dias, pagamos 50 milhões. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estavam mandando cheque e o cheque voltando. Ou seja, o Brasil fez o maior pagamento que eu tenho notícia do Alcir, online, para um banco digital que se criou em 20 dias, o Caixa Tem tinha 30 mil usuários até o dia 30 de março, que não funcionava direito. Um mês depois, eram 50 milhões, que continuava com o problema, mas passou de 30 mil para 50 milhões. Vai buscar, vê todos esses bancos digitais que valem bilhões. Ninguém tem 50 milhões. E vários deles, ah, vou ajudar, vou ajudar, só que você não abria a agência ao sábado. E você não tinha, para terminar esse ponto, os empregados, como eu, as pessoas chegavam a atender 10 mil pessoas por dia. Então, houve uma questão, a gente vai ter esse livro, de repente eu chamo o Fiuza para escrever. Eu estou aguardando ansiosamente, vai ser um ótimo livro, com certeza. E virou filme, o 3 mil dias no bunker. Então, quem sabe a gente também tem um filme posterior. Presidente, nesse contexto, deve ser emocionante ver pessoas passando fome, literalmente, precisando do auxílio. Mas, por outro lado, até pela abrangência, 68 milhões de pessoas, muita gente que não precisava recebeu. E isso gerou, em termos econômicos, algumas distorções e algumas cadeias produtivas. Por exemplo, o material de construção. As pessoas aproveitaram, até acho legítimo, aproveitaram, compraram tijolos, cimento, azulejo, reformaram até residências humildes, nada contra, mas a indústria não estava preparada para isso. E a gente paga a conta, até hoje, com preços absurdos, afetando todo o setor imobiliário. Havia o que fazer, nesse sentido? Ou era melhor, realmente, despeja dinheiro na economia no primeiro momento e depois vai afinando o programa? Ótima pergunta. A impressão que existe, ela é diferente da realidade. Primeiro, todo mês, havia uma rechecagem da base. E o nosso percentual é menos de 0,3%. É um zero ponto, é menor do que nos Estados Unidos. É realmente muito baixo. Qual foi o maior problema? No primeiro mês? No primeiro mês, a gente recebeu 109 milhões de pedidos. No começo, eu lembro que o ministro Paulo falou, pô, Pedro, vamos tentar pegar a base de dados do Uber, como é que a gente vai achar tanta gente? A gente fez um app em dois dias, o app do auxílio, e em uma semana e meia tinham 109 milhões de pessoas. 109, ou seja, 8 entre cada 10 adultos no Brasil falaram que tinham que receber o auxílio. Isso não é correto. 41 milhões não foram aprovados, mas enquanto isso, Lacombe, o que aconteceu? Todo mundo nas agências. Então, a gente teve aquelas filas, mas por que a gente tinha fila? Porque a gente começou a receber os pedidos no dia 6 de abril, a data prévia analisou, demorava uns 3, 4 dias, e a gente começou a pagar. Já começou a pagar dia 6, aí é uma questão mais técnica de uma base de dados que a gente tinha, mas aqueles invisíveis a gente começou a pagar do dia 10 a dia 15 no máximo. Só que todo mundo ia na agência, porque ia quem tinha recebido, ia, naquela época tinha uma coisa, estamos analisando, aí existia até uma brincadeira, falou, pô, está analisando. Então, a pessoa que não tinha sido aprovada ia lá para ver se na hora seria, e quem foi aprovado queria entender. Então, nós tivemos em abril uma média de 40 milhões de pessoas indo todos os dias às agências da Caixa. Olha que coisa. Então, o primeiro mês foi mais complexo. Só que no segundo mês já houve uma redução muito grande, tanto que do ponto de vista financeiro o valor é menos, de novo, menos que 0,1, é um número muito pequeno. E mais, as pessoas estão devolvendo. Eu tenho amigos, que me falaram que os filhos receberam e eles só descobriram a hora de ter que pagar no imposto de renda. Então, o que aconteceu? Quem recebeu indevidamente está tendo que pagar, isso é um fato, foi um número menor, houve fraude, e aí, como é que é a fraude mais comum? No começo, houve um roubo anterior de nome, de CPF, etc., e as pessoas, em especial, contra os mais humildes, criavam um e-mail falso e roubavam a senha. E como é que a gente descobriu? Na hora de pagar, a pessoa humilde, era 99% dos humildes, tentava sacar e a gente via que já tinha sido sacado. Mas aí, é só no primeiro mês, porque a gente cancelou todos esses CPFs. E aí, a pessoa, como fazia o segundo cadastramento, acabou. Então, o primeiro mês foi o mês mais complexo, tanto de fila, quanto de fraude. Depois foi residual, mas você colocou um ponto muito importante. Por que acabou o tijolo? Por causa dos invisíveis. Quem usou foram os invisíveis, termo que o ministro Paulo Guedes punhou. Porque o pessoal do Bolsa Família era um pessoal muito humilde. Mas as pessoas dos invisíveis, eles tinham uma renda, eles tinham um produto. Então, estas pessoas, muitas vezes, utilizaram para ampliar o próprio negócio. e que isso também ajudou a contratar pessoas. Por isso é que o Brasil, diferente do que existia um censo comum, em 2020, foi um dos países que menos caiu. Caiu 4%. Então, o seu ponto é muito importante, mas era muito difícil. Quer dizer, como é que você ia... Não tinha dado de 38 milhões de pessoas. Então, a verdade é que a economia, o setor financeiro e o governo não conheciam essas pessoas que eram, por exemplo, o cara que vai entregar, vai estar ali no sinal entregando balo, etc. São o ambulante de novo na praia. São as pessoas que vivem à margem da economia formal, mas têm renda. Que é diferente, de novo, do Bolsa Família, que não tem renda. E depende 100% disso. Eles, alguns fizeram um puxadinho especial naquilo que era o Casa Verde Amarela, mas a grande maioria foi das pessoas que tinham um negócio e que acabaram utilizando para ampliar o negócio. Pedro, voltando à discussão dos juros, o senhor falou que a taxa de juros financeiras são muito altas. Por que a taxa de juros para a pessoa física no Brasil é tão alta? É um problema fiscal? É pouca concorrência? Qual é o seu diagnóstico? Excelente pergunta. Eu falo muito isso com o Roberto Campos, meu amigo há muito tempo, do Banco Central. A gente vai ter várias, tem o Open Banking, etc., eu falo, Roberto, não existe no Brasil hoje, como existe nos Estados Unidos, na Europa e na China, uma relação de se cobrar a taxa de crédito da pessoa física realizando um modelo matemático. porque não tem modelo matemático que explica se cobrar 14% ou 8% ao mês no cheque especial. Não tem. Não tem nenhum modelo matemático que vai explicar se cobrar 10% do rotativo do cartão. Não faz sentido, porque para equilibrar você vai ter 40% de inadimplência. Então, não é razoável. você tem isso mais naqueles produtos de empresas e nos produtos como se fosse, por exemplo, o consignado. Mas o consignado você tem a garantia real. A garantia, efetivamente, por exemplo, a pessoa que é aposentada, você tem a garantia da aposentadoria. Você só perde dinheiro se a pessoa falecer, porque aí você não vai conseguir. Então, na minha opinião, o que acontece é o seguinte. Você tem muito tempo de taxa de juros absurdas no Brasil, absurdas. Para estabilizar a inflação, você chegou a ter taxa de juros de 50%, 40% ao ano. E você continuou com essa taxa de juros real durante muito tempo. Ela só foi reduzida nesse governo. Então, a taxa de juros real, que é a diferença entre a taxa de juros Selic e a inflação, fez com que você tivesse quem precisava tomar dinheiro pagar emprestado pagando qualquer preço. E quem poderia tomar não tomava porque ganhava muito mais dinheiro comprando título público federal. Era uma questão do que se chama de rentistas. Por que a Bolsa de Valores, por exemplo, tinha 500 mil investidores e hoje tem 4 milhões? Porque quem tinha dinheiro ganhava tanto dinheiro deixando dinheiro em título público ou CDBs que não precisava correr o risco. Quando você reduziu esses prédios, esse diferencial, realmente era obrigado, as pessoas iam tomar um risco. Isso funciona para os bancos. Os bancos ganham tanto dinheiro com diferencial entre o que você toma, que é o quê? Captação. Estou tentando explicar um pouco. É o depósito à vista, depósito de poupança. Então, você normalmente paga barato pelo seu CDB. O banco nunca te paga 100% da Selic. Ou seja, se a Selic está em 5,5%, 5,25%, ele não vai te pagar no seu CDB 5,25%. Ele vai te pagar 70%, 80%, se você for um cliente-prime, 90%. Esse diferencial fica com ele. Quanto maior a taxa de juros, maior o ganho que ele tem. Então, isso faz com que os bancos brasileiros nunca precisassem emprestar para ganhar dinheiro. A primeira vez que aconteceu foi nos últimos dois anos. Por causa disso, houve uma redução. Agora, na minha opinião, a gente tem novos segmentos de crédito. Então, por isso que o crédito imobiliário foi tão importante. No crédito imobiliário houve competição. Eu vou te dizer, e a Caixa é o líder no crédito imobiliário, que aí sim houve um cálculo matemático muito afiado. E significa que você nunca teve taxas de juros tão baixas para o crédito imobiliário. Então, de maneira objetiva, você tem uma taxa de juros menor, naqueles segmentos que todo mundo quer emprestar. Para ser bem simples. O imobiliário, o crédito para empresas, o consignado. Agora, aonde você tem o cliente refém, que é o rotativo do cartão, o cheque especial, e por isso que foi a primeira coisa que a gente reduziu. Passou de 14% ao mês para 1,8% ao mês. Que ainda acho alto, mas foi uma redução de mais de 80%. Então, é uma... acho que isso precisa de um programa inteiro. Sua pergunta é muito importante. Não vejo os bancos digitais vendo para mudar isso. Se você pegar as taxas dos bancos digitais, são maiores do que a caixa. Por isso que eu falei para o Roberto, adoro esse Open Banking. Eu quero que você comece a ter um montão de sites comparando as taxas. Por quê? Aonde interessa para a caixa econômica, nós seremos os menores. Ah, crédito para a grande empresa. Eu não quero emprestar para a grande empresa. Ah, não. Consignado, a gente vai ter o menor. Imobiliário, a gente vai ter o menor. Agrícola, a gente vai ter o menor. Então, e hoje, como a gente não faz propaganda, se fazia centenas de milhões de reais, muitas vezes, se vem de uma realidade que não é o fato. Não é verdade que os bancos digitais têm taxas menores do que a caixa. Não é. Só que, quer ver um último ponto? Quem é que fez o patrocínio do skate na Olimpíada? A caixa. Quem que fez o patrocínio da ginástica? A caixa. Quem fez o patrocínio do atletismo? Nós. E do paralímpico? A gente. Só que a gente não podia anunciar. Eu só descobri depois. Só podia anunciar quem tinha patrocinado o COBE. Isso é maluquice. Eu não consigo. Isso vai ter uma discussão no próximo ciclo olímpico. Mas isso é uma demonstração de que o skate, que era uma modalidade que ninguém queria patrocinar antes da Olimpíada, quem que patrocinou antes da Olimpíada? A gente. Então, esta é uma realidade que faz com que a caixa tenha muita penalização pela sociedade porque a gente sempre comunicou de uma maneira ruim. E acho que o auxílio e o fato da caixa ter resultado recorde, tratar bem a sociedade, mudou essa percepção. De novo, a caixa estava nas páginas policiais antes dessa gestão e hoje está na página econômica e social. Gabriel. Pedro, você tem andado muito pelo Brasil, inclusive é louvável, acredito que nenhum outro presidente da caixa rodou tanto o Brasil como você e acho que é um dos problemas das pessoas que ficam em Brasília, conhecer pouco a realidade verdadeira do Brasil. Eu tenho rodado bastante pelo sertão do Nordeste também e tem um certo preconceito de muita gente que mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, fala que o pessoal lá não gosta de trabalhar. Quem fala isso é porque nunca pisou numa propriedade rural no sertão do Nordeste porque são verdadeiros heróis, trabalham com sol de 40 graus na cabeça e estão ali plantando, tem a sua pecuária. Então, é uma realidade muito dura, mas ao mesmo tempo muito difícil. A minha pergunta é um pouco mais conceitual olhando para o futuro do Brasil. Se a gente considerar que apenas 200 anos atrás mais de 90% da população mundial vivia na extrema pobreza e após a Revolução Industrial com o início do capitalismo, hoje esse número caiu para menos de 10%. Ou seja, quanto mais recurso a gente consegue gerar, mais isso vai chegando às camadas mais baixas da população. Você acredita que a gente vai conseguir de fato transformar o Brasil num país desenvolvido, porque não tem nada que me convença de que nós não podemos acabar com a pobreza através do desenvolvimento econômico, através da geração de empregos e vários desses municípios que não tinham nenhuma atividade econômica, a opção era ou ir trabalhar na prefeitura ou viver de Bolsa Família. A gente começa a ver um pequeno comércio abrindo, uma oficina de costura, um mercado, isso vai movimentando a economia desses pequenos municípios de 2, 3, 4 mil habitantes. Então, a minha pergunta é, você acredita que vamos conseguir, pode demorar um pouco, mas de fato acabar com essa extrema pobreza no Brasil ao longo das próximas décadas? Acredito. Se houver esse foco, e nós estamos, por exemplo, investindo na agricultura, pela primeira vez de fato, e em especial nesses setores, por exemplo, irrigação, silo, armazém e Pronaf, que é o investimento para o pequeno produtor. Um exemplo claro, gostei da tua fala, e nós fomos a Petrolina várias vezes, a Juazeiro, no norte da Bahia, no nordeste da Bahia, e lá está a maior produção de manga e uva do Brasil, de exportação. E é um exemplo do que você pode transformar a cidade. Por exemplo, eu fui muito para a Petrolina junto com a equipe no Caixa Mais Brasil, porque a Caixa não fazia investimento na parte agrícola naquela região, e há uma demonstração de que o nível de emprego naquele segmento, exatamente com manga e uva, é 50 vezes maior do que numa propriedade de soja e milho, que está tudo mecanizado, em especial no centro-oeste, e cada um com a sua vantagem comparativa. E como é que a gente descobriu isso? Inaugurando projetos do Casa Verde Amarela, inclusive com o presidente em Petrolina, e depois eu fui em Juazeiro. E por que tem tanto programa de habitação popular nessas duas cidades? Porque são polos de agricultura que têm uma demanda muito grande de mão de obra. Então, estas pessoas que estão trabalhando nas fazendas de manga e de uva têm renda e acabam comprando as suas casas populares. É uma demonstração clara de que em áreas do meio do sertão, onde existe a extrema pobreza, hoje existe uma classe média. E realmente é isso que a Caixa vai fazer. Por isso, a gente está abrindo agência também. Em toda aquela região, em vários locais, existirão novas agências da Caixa. O que a gente quer fazer? E eu tenho viajado até como presidente em várias inaugurações de água pelo Nordeste. As pessoas, às vezes, criticam. Nós estamos finalizando obras que muitas vezes estavam há 20 anos, 30 anos. Para mim, não é o problema. Para mim, o problema é por que tem 30 anos uma obra e ninguém termina. O presidente não precisa começar uma obra nova. Até começa. Está aí o Tarcísio fazendo várias obras. Mas o principal, para mim, é terminar aquilo que nunca ninguém tinha terminado. Isso o presidente faz muito. Então, essa questão de irrigação para mim é crucial. Para que a gente tenha uma redução sensível da pobreza, tem que haver, no Norte, no Nordeste, renda. Para mim, o pior problema, e vou entrar num outro ponto, do desmatamento, é a pobreza. Viajando pelo Brasil, você vai querer o quê? O cara está morrendo de fome. Ele vai queimar a floresta inteira. Ah, eu não vou queimar a floresta porque, senão, eu vou matar uma árvore e vou morrer de fome. Ele vai queimar. Ele vai queimar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai derrubar uma árvore que vale milhões para fazer carvão e vender o carvão. Não vai fazer isso. Porque a árvore que vale mais é a árvore que dá o melhor carvão. E ninguém me falou. Eu vi. E por isso que a Caixa vai investir 150 milhões de reais para que essa pessoa que esteja derrubando o Mogno, porque ele vai derrubar o Mogno, a Massaranduba, ele não vai derrubar aquela que não tem carvão. Porque o carvão bom é da árvore com densidade, que gera bastante caloria. E sabe onde que ele vai derrubar? Ele derruba lá no meio, tem uma série de tonéis e faz lá naquele tonel. Ninguém vai ver. Isso é uma questão de, ah, da teoria. Vai ver a prática. Não fica em Brasília teorizando. Vai no meio da floresta. E nós fizemos, semana passada, inclusive, estávamos de novo numa floresta. Então, estávamos no segundo Caixa Florestas. No primeiro foram 100 grupos. Semana passada foram 15 grupos. E nós estamos preparando o maior programa de preservação ao meio ambiente. Mas, ao invés de ficar sentado em Brasília ouvindo alguém, fomos nós. E a gente mudou bastante esse programa, porque depois de visitar 115 unidades de preservação, eu mudei minha cabeça. O mais importante é cuidar da população carente, senão eles vão queimar tudo. Eu queria saber quais serão os resultados da distribuição de lucros do FGTS a trabalhadores. São mais de 8 bilhões de reais para quem tinha a posição no dia 31 de dezembro de 2020. e a gente vai também em primeira mão antecipar em 10 dias. A gente teria até o dia 31 de agosto e estamos antecipando o crédito para as pessoas. Em termos de retomada de economia, de crescimento, já tem um cálculo de quanto isso deve gerar? É mais uma questão positiva dentro dessas medidas de apoio à economia. Mais uma ajuda aos trabalhadores. Presidente, a Caixa vem crescendo também no crédito ao agronegócio, que é um setor que o Lacombe sabe que eu gosto muito. Principalmente a indústria sucro-alcooleira. Eu queria entender se vocês pretendem concorrer com o Banco do Brasil nesse segmento e qual é o público-alvo? É o pequeno ou o produtor? Perfeito. O foco é crédito de longo prazo, ou seja, silo, armazém, irrigação para os médios produtores que têm essa capacidade, mas não eram foco de nenhum banco. E o pequeno que é o Pronaf. Então, ajudar o pequeno que nunca ninguém quis ajudar, embora o Banco do Brasil ajude sim e dê crédito. E os médios? O Banco do Brasil está em todo lugar e em especial com os grandes que dão o volume. Então, nós não vamos competir com o Banco do Brasil no primeiro momento, porém, é salutar, é bom para a sociedade, para todo mundo, que as pessoas tenham mais de um banco. Então, neste primeiro momento, sim, em dois ou três anos queremos ser maiores que o Banco do Brasil no alto. Alan, acho que temos mais tempo para uma perguntinha de cada um, do Alan, do Gabriel e uma minha. Legal. O mercado financeiro é muito demonizado, bancos, enfim. Eu queria que o senhor explicasse rapidamente como é a importância do mercado financeiro para a sociedade. Exatamente de poder financiar aquilo que ninguém queria financiar. Quando nós vemos esses créditos todos que nós estamos falando, o agronegócio. Sem o mercado financeiro, o agronegócio não teria esse crescimento tão grande. Sem o mercado financeiro, você não conseguiria financiar tantas novas empresas. A abertura de capital é algo muito importante, porque ao invés das empresas precisarem tomar dinheiro, por exemplo, no banco, ela pode se financiar e hoje, com quatro milhões de brasileiros comprando ações, na verdade, você quebra o intermediário, que é o segredo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas, a aposentadoria delas não está no banco. Elas compram ações de empresas. Então, as empresas, elas têm muito mais dinheiro e têm uma possibilidade maior de tomar empréstimos e investimentos em várias fontes. Ou seja, você limita, você reduz o poder de barganha das instituições financeiras. É isso que está acontecendo no Brasil. Como exemplo, na Caixa Seguridade, 150 mil investidores compraram ações. Maior IPO que já aconteceu no Brasil, de fato. Gabriel, uma pergunta curta para uma resposta curta. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o programa de habitação, minha, agora, casa verde e amarela. Como é que está indo o programa e se há a perspectiva de uma ampliação para faixas mais carentes da população. Ótima pergunta. A Caixa, hoje, como o Ministério de Desenvolvimento Regional reduziu muito a remuneração dos bancos que operam, basicamente, só a Caixa faz. Nós temos 99,9% dos novos empreendimentos do Casa Verde e Amarela. Então, é mais um exemplo da relevância da Caixa. Nós sempre faremos. Essa é uma questão fundamental do banco financiar a habitação popular. Presidente, o senhor faz questão sempre de dar suas entrevistas com o crachá da Caixa Econômica Federal. O senhor tem muito orgulho, dá para perceber, de trabalhar, estar à frente desse banco. E o senhor sempre fala que sempre teve esse sonho de ajudar as pessoas. Quero saber se o senhor está conseguindo, está realizando esse sonho e se esse sonho passa por uma carreira política de alguma forma. Não, Lacombe, eu vou te dizer, é muito difícil falar. Meu pai faleceu de AIDS e ele era técnico de natação, a piscina do Flamengo tem o nome dele. eu nadei 20 anos. Quando eu voltei de uma Olimpíada universitária, ele tinha perdido 30 quilos. Então, eu só consegui mudar a história da minha vida, da minha família, porque eu tive um patrocínio do Brasil. Então, quando eu estava fazendo meu mestrado, meu doutorado fora do Brasil, eu tinha um sonho de poder ajudar as pessoas que tinham me ajudado a mudar de vida. Então, eu tenho um grande orgulho de ser o presidente da Caixa, por isso, as pessoas não usavam crachá. Não usavam crachá. E eu uso na reunião com os ministros, sempre com o presidente. Eu só não uso quando eu estou nadando, mas quase sempre eu uso. Pelo contrário, eu fui num casamento um mês atrás, ser padrinho, e eu achava que estava faltando alguma coisa. Era o crachá, mas eu achei um pouco demais de crachá. Você vai botar na sunga na hora de nadar também. Mas realmente é um grande orgulho e poder sentir que um pouco daquela ajuda que eu tive tão importante para mim no momento que eu mais precisei, que eu me senti perdido e o Brasil me ajudou, é de fato estar. E por isso que eu fico tão feliz em poder ajudar. E passa na sua cabeça uma carreira política? Fala um vice do Bolsonaro, o Senado, o governo do Rio? Eu sou presidente da Caixa com todo orgulho. E sou uma pessoa muito próxima do presidente, porque eu gosto dele, admiro, e o conheci em 2017. quando ninguém no mercado financeiro, absolutamente ninguém, nem cogitava ele. Conheci ele em março de 2017. Então, a conversa com ele, mas na minha cabeça muito claramente, até dezembro de 2022, eu sou o presidente da Caixa com todo orgulho. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui ao Agora com a Lacombe. Muito boa noite ao senhor, agradeço imensamente. Obrigado, grande prazer, gostei muito de todos vocês. Gabriel, Luiz, Alain, obrigado a vocês, obrigado a você que nos acompanhou. O Agora com a Lacombe volta na quinta-feira da semana que vem, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite. E aí